O que se me diz aí do Curitiba? Bem, agora é a hora do Curitiba começar a reagir na competição, porque senão vai ficar complicada a situação do treinador. O discurso do René é interessante, ele teve tempo para trabalhar, o Curitiba teve aquela ilusão da Copa do Brasil que já se esvaiu, agora a equipe começa a ser remontada, novos ânimos, e o São Paulo é um adversário que também vem com problemas. O treinador novo, o Ricardo Gomes, vai assumir a equipe do São Paulo, vai tentar provar alguma coisa também. Então fica a cobrança em cima do René Simões a partir do momento que o torcedor atualmente está cobrando do elenco, cobrando da diretoria porque quer reforços. A partir do momento que os resultados não acontecerem, aí a cobrança é em cima do ídolo, que o treinador no Curitiba é um ídolo da torcida sim. Então, a volta do Leandro Donizete eu acho importante, é um jogador que, apesar de jogar à frente da linha da bola, é um jogador que consegue dar um equilíbrio ao meio campo. Mas eu só acho que o meio campo do Curitiba vai ter a pegada necessária com a volta do Douglas Silva, que em breve estará vestindo a camisa titular do Curitiba. Quem é o Sacaria? Sacaria o Pedro Quem. O lado esquerdo terá a estreia, muito provavelmente, do Rodrigo Crasso, é um jogador que vem aí para substituir aqueles jogadores que não deram certo por aquele setor. Guaru, Vicente, Caninhos Paraíba teve que fazer essa função também, está fora da partida o Paraíba. O ataque do Curitiba é um grande problema, Ariel e Marcos Aurélio não fazem os gols necessários. E a defesa do Curitiba passou a ser um complicador, não era, era segura. E com essas falhas contra o Internacional, realmente o sinal vermelho acendeu na defesa do Curitiba. Fernando Lisboa, será que foi superestimado o elenco do Curitiba para o Campeonato Brasileiro? A gente imaginava que era um bom elenco e não está respondendo agora no Campeonato Brasileiro. Eu acredito que é um bom elenco, Alfonso, mas está alguma coisa faltando ali. Eu tenho certeza que se a vitória não vier dentro de casa nesse final de semana, o René Simões vai ter grande dificuldade em dar continuidade ao seu trabalho dentro do Curitiba, porque a torcida já está meio ressabiada com o trabalho dele. E aí outra coisa, uma coisa que eu aprendi no último ano é que ídolo não pode ser o técnico. Tem que ser, sim, o jogador. Você coloca muito bem sobre a cobrança no treinador, porque a partir do momento que você acha que os problemas são de critério técnico dos jogadores, você não observa a parte tática. E pode ser esse o problema do Curitiba. A gente não vê um padrão de jogo, não se vê na cobrança de escanteio, na bola parada, um posicionamento interessante. Não vem dando resultado. Isso é o dedo do treinador. E daí o que eu pedi? Eu falo isso de ídolo não pode ser o treinador e eu explico o porquê, Alfonso. Às vezes os erros cometidos pelo técnico, porque a torcida gosta muito dele, faz de conta que não acontece. Acontece sim. O Atlético pagou. O Atlético pagou por seus erros, por manter o Geninho tanto tempo. O Geninho que é uma boa pessoa, mas que não vinha desenvolvendo o seu trabalho como deveria ser. O Atlético pagou por seus erros. O que é isso?